... com o vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, para tratar desse assunto. Segundo o que Haddad passou para nós da imprensa, ele e Geraldo Alckmin estão elaborando um programa onde visa idenizar motoristas de carros antigos, donos de carros antigos, para que eles tenham um dinheiro para trocar de carro. O objetivo desse programa, segundo o ministro da Fazenda, é combater a poluição, evitar a emissão de gás carbônico. Quando os carros são muito antigos, a poluição, eles tendem a ser mais poluentes. Então, o Fernando Haddad disse que quer, na prática, dar dinheiro para os donos desses carros antigos para que eles consigam renovar a frota, comprar um veículo mais novo e que não degrade tanto assim o meio ambiente como os carros antigos. Esse dinheiro, segundo o Fernando Haddad, não sai dos cofres públicos, vem de um fundo de petroleiras. É isso mesmo, esse fundo dessas petroleiras seria utilizado para subsidiar essa troca de carro e carro particular. Fernando Haddad não deu muitos detalhes de quando ele vai colocar esse programa em prática ao lado de Geraldo Alckmin, mas disse que é algo que já está em discussão e também ainda não definiu quais carros antigos são considerados antigos, na verdade. Se são carros de 20 anos, fabricados há 15 anos ou há 10 anos. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um programa parecido e classificou como carros antigos, aqueles fabricados nos últimos 30 anos, aliás, 30 anos atrás. Só que aí, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad ainda vão bater esse martelo. E olha, Emanuel e Adriane, a agenda de Fernando Haddad ontem foi bastante intensa, começou pela manhã, quando ele teve uma reunião interministerial no Palácio do Planalto convocada pelo presidente Lula. Foi a primeira reunião de Lula no Palácio do Planalto após ser diagnosticado com gripe e pneumonia. Vamos ver detalhes desse encontro entre Haddad, Lula e outros ministros agora na reportagem. A reunião foi com ministros de pastas ligadas ao setor produtivo. Lula afirmou que não concorda com a avaliação do mercado financeiro, que prevê o crescimento da economia abaixo de 1% neste ano. Segundo o presidente, os especialistas estão vendendo uma imagem negativa do Brasil e pediu para que a equipe econômica mantenha o ritmo de trabalho. Lula fez esse pedido porque acredita que o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas geradas, vai surpreender o mercado financeiro. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer a zero, não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, quando as pessoas começarem a vender mais. Na próxima segunda-feira, Lula vai completar 100 dias de governo. Ainda durante a reunião, ele disse que os ministros vão fazer um balanço detalhando o que foi feito até agora. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, o governo também vai apresentar um pacote de investimentos. Rui Costa explicou que o governo vai apostar na parceria público-privada, o que deve aumentar a geração de empregos. Há duas áreas prioritárias, educação e saneamento básico. Essa semana o presidente assina o novo decreto de saneamento e a ideia é que esse novo decreto, o ministro das cidades levantou a possibilidade de mais de 100 bilhões de investimentos só na área do saneamento, porque o que nós vamos fazer é abrir o leque de oportunidade de investimento. A expectativa é que após o anúncio desse pacote de investimentos, a comitiva de Lula embarque para a China, onde deve se encontrar com Xi Jinping. Esse encontro seria na semana passada, mas Lula recebeu a orientação médica de não cumprir a agenda porque foi diagnosticado com pneumonia e gripe. Xi Jinping aceitou o novo encontro com Lula.